Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o A aqui, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui, Jogando com o Brasil, Hearts of Air 1.4 na tela pra vocês. Se você gosta dessa série, desce aqui, deixa aquele like, não esqueça de compartilhar aí nas redes sociais pra ajudar a divulgar meu trabalho aqui, isso vai me ajudar demais, eu vou ser muito agradecido a você. Pra quem não sabe, nós temos a comunidade de Hearts of Air lá no Discord do canal, tem uma galera que joga, eles estão tentando organizar multiplayer e tudo mais, então venha fazer parte da nossa comunidade, vai ser bem bacana ter você lá com a gente, o link tá aqui na descrição, a descrição tem no topo do canal, tá bom? Tá o Discord, e galera, é isso aí, vamos continuar nossa campanha. No primeiro episódio, nós basicamente passamos alguns focos, né, certo? Nós também começamos a treinar alguns regimentos aqui, inclusive, eu acho que dois regimentos já foram, já deram deployment, nós estamos devendo muito mais que o Brasil em equipamento de infantaria, nós também estamos edificando, inclusive já temos 15 fábricas militares, 15, hein? Ficou bem, galera. Por quê? Porque nós trocamos isso aqui pra economia de guerra, tá? Pra mobilização parcial, perdão, que já foi um grande avanço, né? E agora nós estamos esperando o nosso poder político subir, pra que a gente consiga começar a contratar pessoas aqui do Estado Maior Militar, né? Tá? Contratar essa galera aqui, pra começar a subir nossa experiência de exército. Outra coisa que nós fizemos também, que é importante comentar, nós começamos a melhorar a nossa relação com o Japão, tá? Isso é bem importante comentar. Galera, é o seguinte, olha só, deixa eu até olhar aqui, com quantos fascistas... Ah, nós já estamos com 31% fascista, tá? Talvez, galera, a melhor opção agora seja dar uma segurada nos nossos pontos do poder político. Por quê? Pra exatamente conseguir, né, fascistar mais rápido, certo? Abrir discurso político, essas coisas são bem importantes, principalmente quando você passa de 40 pontos... Ah, cara, tá longe de 40 pontos? Tá, tá longe de 40 pontos ainda. Mas a partir de 35 ali, já vale a pena você abrir o discurso político pra começar a acontecer eventos. Tira um pouquinho da sua estabilidade, mas que te fascista mais rápido, certo? No geral, quanto mais rápido você é fascista, mais forte você fica. Meio que vira um snowball, né? Ah, por quê? Bom, se a gente conseguir fascistar rapidinho aqui, depois das nossas primeiras guerras, eu vou tentar explicar um pouquinho do porquê pra vocês, certo? Beleza, galera. Tem mais uma unidade aqui dando deployment, isso é maravilhoso, certo? Maravilhoso. Por quê que é maravilhoso? Porque esses caras, eles estão dando deployment com um equipamento full, tá vendo? Então, eles estão bem fortes. Eu poderia... Eu poderia meio que agregar esses caras aqui, né? Não seria má ideia. Mas deixa esses caras aí, tá tranquilo. Eles não estão treinados. Eles, eu nem pretendo treinar eles também. Uma das coisas que seria maravilhoso a gente ter aqui nesse momento, galera, ter exatamente nossos carrinhos, tá? Carro blindado. Carro blindado ajudaria demais, galera. Principalmente quando nós começarmos a conquistar território. Por que que ajuda? Bom, ajuda porque ele ajuda exatamente a diminuir, né, o one rest dos lugares que você captura. E ajuda bastante, inclusive. 38 pontos ainda. Eu tô fazendo mais pontos aqui. O que é isso? Nossa probabilidade de fascismo. Foi só falar, né? Só falar. Tá bom. Mas perdi sim a instabilidade, que não é o ideal, mas tá bom. Tá bom? Não vou reclamar, não. Eu nem abri o discurso político. A gente já ganhou aquele evento ali, então tá tranquilo. Seria interessante abrir o discurso político aqui. Uma vez que você abre o discurso político, você fica mais sujeito àquele evento ali acontecer. Pelo menos... Eu confesso que eu não tenho inteira certeza disso, galera, mas na minha experiência é assim, certo? Se alguém souber com maior detalhe, pode deixar aqui na descrição. Vai ser um prazer ler. Mas na minha experiência é assim. Ok? Esses caras aqui... Tô pensando se eu deveria treinar esses caras ou não. Eu não vou treinar, porque eu vou torrar equipamento que eu não tenho. Eu quero edificação agora, por favor. Edificar mais que tá pouco. Edifica mais que tá pouco. Ativamente, galera, a nossa estratégia inicial aqui era diferente, né? Uma ficava focada em fazer essas tranqueiras aqui, e a outra ficava focada em descer as doutrinas. Mas agora nem dá pra fazer isso mais. Nem dá pra fazer isso mais, porque a doutrina não é pesquisada, né? Cara, falta 70, 140, 210 dias pra pegar o próximo slot. Falta muito tempo. A gente já tá em fevereiro de 37. 57 pontos de poder político. Oh, God! Tá bom. Vamos abrir o discurso. Assim que possível. 60 pontos aí ainda. Fazendo 1.01 por dia. Ah, que eu deveria dar uma segurada? Não, porque eu não quero atrasar ainda mais meu slot de pesquisa. Slot de pesquisa é bem importante. É, não. A gente não vai segurar, não, galera. Deixa eu ver como é que tá aqui. Olha, ó. Uma fábricazinha a mais ali, galera, hein? Hã? Lindo, né? Ficar mais fábricas nesses lugares aqui. Tá ótimo. Certificação 2. Tranquilo. Eu poderia dar uma segurada agora e não pegar nada, porque eu fico fazendo ali dois pontos de poder político, tá vendo? Isso não é uma ideia. Deixa eu clicar aqui em discurso político. Abrimos o discurso. Vamos pegar no foco aqui agora. Vamos pegar esforço e infraestrutura, certo? Perfeito. Depois de esforço e infraestrutura, nós vamos com esforço e infraestrutura de novo. E daí nós vamos em espaço de pesquisa, certo? Certo, né, galera? Aqui tem mais duas fábricas civis ainda pra se pegar depois disso aqui. Só que eu realmente quero o meu slot de pesquisa. Ah, é isso, né? É isso. A gente não tem muitas fábricas militares também, então não tem muito o que ficar inventando, galera. A única coisa que eu queria fazer era realmente colocar artilharia aqui, tá? Eu queria fazer uma enorme diferença. Olha só. O ataque leve, ele vai de 25 para 40, certo? Então, assim, a diferença é muito grande aqui quando você coloca artilharia, né? É interessante colocar antiaéreo também, porque te dá um pouquinho de perfuração. É isso, assim. É interessante, mas não é obrigatório, né? Interessante, mas não é obrigatório. A gente consegue viver sem esse antiaéreo, hein? Até porque eu não acho que a gente vai enfrentar nações com muito mais poderio aéreo do que o nosso. Conselho de Defesa Regional lá da Espanha fazendo zoeira. Guerra Civil Espanhola pega fogo, né? Guerra Civil Espanhola pega fogo. Eu tô achando que os comunistas aqui vão... Ah, isso aqui são democráticos, na verdade? Uh! Cara, eu sempre achei que esses caras aqui eram os comunistas. Não consigo enviar... Não consigo enviar voluntários, não, né? Precisa de 40% de atenção mundial. Tá bom. Ó, tchau. Tá ou não dá, né, galera? Na vida. Tá rolando aqui? Quase com pouco suprimento. Mas nem é aqui, né? Aqui tá bem, pô. Tá sossegadão. Tem mais supply aqui do que tudo. O que aconteceu com vocês? I don't know. Vocês estão reparando? Em teoria, esses caras aqui estavam... Estavam... Em teoria, esses caras aqui estavam praticando. De fato, estão. Deu um pouquinho de experiência naval. Por que eu não tô ganhando experiência aérea? Em teoria, era pra você estar exercitando. Agora, por que eu não tô ganhando experiência nenhuma? Nossa, não tá subindo nada. 20 aviões não faz diferença nenhuma. Tá bom, entendi. Não preciso humilhar também, né? Ok, então. Faz, não faz. Deixa eu ver se pelo menos os caras... Não vão estar treinados, né? Eles já estão treinados, na real. Tá bom. Quieto aí. Já estão alocados. 20 caçazinhos. Tá ótimo. Certo? Inclusive, já colocar aqui o que eles têm que fazer. Eles têm que me dar suporte. Dar suporte aí, boa. É isso, galera. É isso. Dar suporte aí e boa. Uruguai também tem pouquíssimo exército aqui, né, galera? Ó, mais uma fabricazinha. Legal, né? 15 e 2. Isso aqui vai fazer diferença, galera. Vai somando, certo? Vai somando. E fosse infraestrutura, tá indo. Cara, eu vou dar uma segurada agora. Vou dar uma segurada porque, em teoria, a gente já poderia estar fazendo os paranauê. Mas tá me faltando muito poder político, então... Vou dar uma segurada. Vou dar uma segurada porque depois ainda tem um tempo de justificativa. A gente precisaria aqui de uns 250 pontos, galera. Sendo, assim, muito sincero. Vamos dar uma segurada aí. Nossa senhora. Meu Deus. A guerra... A guerra... O menino lá já vai começar. Vamos pegar isso aqui. A guerra chinesa, tá? A guerra japona com a China. Eu realmente... Vou dar uma segurada. Eles arreverendo agora não fazem sentido. Difamar o governo não faz sentido. Quando eu apoio, não faz sentido. Na real, difamar o governo faz sentido, né? A estabilidade base é menos 1%. Mudança de popularidade do não alinhado vai pra menos 10%. Uma vez que vai pra menos 10%, a mudança do não alinhado quer dizer que o único partido que tá ganhando vai ganhar esses 10, né? E esse partido que tá ganhando é justamente o fascista. E o fascista ganhando aquilo ali, a gente tá bem. Certo? Porque uma vez que ele ganha aquilo ali, esses 10 de fascismo ali, a gente vai conseguir fazer o reverendo. Fazendo o reverendo, a gente tá bem. Basicamente isso. Se não me engano, pra justificar a guerra agora, eu gastaria 48 pontos mais 64. Salvo engano, seria isso. Salvo engano, seria isso. Então, se for isso mesmo, 48 pontos mais 72, na verdade. Alguma coisa assim. Um pouquinho de extinção aqui, talvez pode mudar um pouquinho. 48 mais 72, isso dá 130 pontos, certo? Então, 120 pontos, né, galera? 120? 120 pontos. 120, além dos 100 pontos pra realizar o reverendo. Além dos 50 pontos pra difamar o governo, né? Então, se eu fizer a conta aí, a gente chega a 270 pontos. 270 pontos eu não tenho agora, então vamos esperar. Inclusive, eu acho que eu vou ter mais de 50% fascismo quando a gente... É, o fato a gente tem que esperar. Não tem o que fazer aqui, galera. Esperar o poder político agora subir. Realmente não tem o que fazer. É uma pena que a gente não pegou slot. Isso aqui vai consumir no tempo. Mas eu tenho tempo de justificar também. Seria interessante ganhar essas duas guerras antes de 39, tá? As duas guerras... As duas primeiras guerras, pelo menos. Antes de 39. Sobilidade menos 5, população recrutável, apoio diário ao fascismo. 200 pontos. Como é que tá o fascismo aqui? 48%? 48,07. 48,13. Tá indo, né? Agora aí é a questão. Vale mais a pena esperar? Isso aqui fica sem... E daí clicar aqui? Reverendo? Eu acho que vale, galera. Eu acho que vale. Tem algum tempo aqui ainda, né? Tá subindo em 006. 10 dias. Vai levar um bom tempo. Um menino devagarzinho, né? A Amélia, infelizmente, desapareceu. Oh, no. Eu não me lembro se é quando acontece o acidente ou se é quando ela desaparece que dá pra reviver o HRE. Mas o HRE, ele depende desse... desse evento, por incrível que pareça. Eu vou esperar dar 200 pontos aqui. Vou esperar dar 200 pontos e daí nós vamos continuar descendo no foco. Perfeito. Então vamos descer no foco. Deveria ter esperado um pouquinho mais. Whatever. O importante é que a gente vai fascistar aqui sem clicar lá. Não é um fascistamento mais rápido do universo, tá, galera? Daria pra ruxar melhor. O pão já entrou em guerra. Oh, God. Eu preciso de mais pontos de... Você viu. Mais pontos de poder político. Tá bom. Já vimos que o gargalo aqui no início é pontos de poder político, na verdade. Já estamos com quase 50%. 49,75. Tá vendo, galera? Ponto marco polo. Edificação. Não adianta eu tentar forçar a barra aqui e descer mais. Realmente não adianta, galera. Então, uma das coisas legais é descer aqui nas artilharias, já que a artilharia é barata. Como eu disse pra vocês, né? Eu preciso de caminhões. Não adianta eu pegar caminhões exatamente agora porque eu não vou ter equipamento pra fazer isso. Eu acho que eu vou pegar rádio, que dá um bônus legal. Dá um bônus legal. O que tá aqui? Eu já posso realizar o reverendo? Então, realizo o reverendo. Fascistão. Então, trocou aqui. Agora é o Plínio Salgado. Nosso cara. Certo? Pode gerar a democracia e apoio ao fascismo. Tranquilo. A gente tem 42 pontos. Vamos ver como que fica pra justificar a guerra agora. 47. Tá. Então, realmente, a gente tem que esperar. Esperar um pouquinho pra justificar os dois. Deixa eu ver aqui. Por que raio de motivo? 235 dias aqui também era? Uau! De fato era. Bolívia, se eu fosse justificar em você. Ok? É. 47. Metade de 47 seria mais ou menos 24. E aquilo ali mais 24 daria 40... 73. Certo? Então, 71. 71. Certo? 71. 71 mais 47. Dá mais ou menos isso aqui de poder político. Whatever. Vamos justificar aqui primeiro. Justifica no Uruguai aí. E daí a gente quer justificar aqui. Certo? 79 só. Subiu 50%, mas tem a tensão mundial diminuindo. Então, eu errei aqui pela tensão mundial. Tranquilo. Ok. Agora conseguimos justificar nos dois lugares, que é maravilhoso. Vamos continuar fazendo nossas fábricas aqui. Civis, tá galera? Continuar fazendo nossas fábricas civis aqui. O que eu disse pra vocês, eu quero subir muito ali nas fábricas civis. Eventualmente a gente pode vir pra economia de guerra. Só que agora, o pulo, ainda vale a pena o pulo? Cara, ainda vale, né? Mas não tá nem de perto do pulo de economia civil pra mobilização parcial. E dado que a gente precisa de muito poder político... Vamos dar uma segurada agora. Vamos dar uma segurada. Primeira coisa que a gente vai fazer... Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu já peguei aqui, já coloquei os papéis aqui. Tranquilo, tá de boa, né? Você, eu acho que não tinha nada pra gente evoluir. De fato, não. Não tá sossegado. Eu quero juntar os 100 primeiros pontos aqui de poder político. E eu quero enviar justamente o diplomata aqui pro Japão, tá? O diplomata pro Japão vai me ajudar bastante na questão de experiência de exército, né? Uma coisa que nós vamos precisar pra editar nossas unidades e outras coisas desse tipo. Poderia fazer isso através de foco? Cara, até poderia. Só que tem muitos outros focos extremamente importantes pra gente sobreviver aqui. Vamos pegar esse 70... Perdão, vai pegar essa infraestrutura aqui. Pegando essa infraestrutura, nós vamos descer aqui pro espaço de pesquisa extra, né? Tá faltando... Tá fazendo bastante falta aqui pra gente. Tanto que nós não melhoramos basicamente equipamento nenhum ainda, né? Salvo engano, não estou fazendo trens ainda, certo? Não estou. Bom, de fato eu estou com três fábricas militares, né? As mesmas três que eu fiquei do início. Meio calamidade pura isso aqui, mas vamos lá. Ok? Aqui agora, passozinho de pesquisar esse aqui, maravilhoso. Preciso pesquisar política militar. A política militar, não, perdão, galera. Polícia militar, tá? Polícia militar é uma das coisas que eu preciso pesquisar. E tem algumas outras coisas ainda. Como é que tá isso aqui? Caras estão sendo implantados. Você... Falta um pouquinho de equipamento de infantaria aí. Eventualmente vai chegar pra você. Nós ainda estamos produzindo praticamente a mesma quantidade, né? Você tá fazendo um por dia agora? Isso aqui é maravilhindo. Olha, um por dia. Você tá fazendo dez, ó. Diferença que fez a nossa eficiência. Lembra que você aqui fazia quatro por semana? Era quatro quanto qualquer coisa. Só que era seis. Quase que dobrou aqui, ó. Só a nossa eficiência aqui, galera. Estando, né? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu realmente tô com vontade de colocar a artilharia aqui. A artilharia aqui. Ok? Como é que alteraria as artilharias? Os caras iam devendo um pouquinho. Iria pra dezessete, poderia tirar uma aqui. Seria o suficiente, né? Quinze. Três e trinta e dois. Diminuiria bastante ali. Não bastante, mas diminuiria um pouquinho. A quantidade de equipamento de infantaria que a gente teria que produzir. A ideia é fazer essas unidades de quinze aí, não. Lembrando que eu preciso de unidade de quinze e unidade de doze, né? Como eu já comentei com vocês. Quinze e doze meio que supri todo tipo de terreno aí. Pra quem não sabe do que eu tô falando, já tem um vídeo aí no canal. Onde eu falo sobre o diferente Combat to Eat agora aqui. Ah, o No Step Back, tô com você, tá, galera? Vamos lá. Eu realmente preciso dos cem pontos diplomáticos. Eu não tenho mais equipamento nenhum na mão desses caras, basicamente. As unidades novas que nós estamos treinando, tá com equipamento ruim, então, menos mal. Tudo a gente tá devendo bastante, né? É preocupante, eu diria. Ah! O poder político não sobe, galera. Dando aflição. Pelo menos o espaço de pesquisa tá vindo, né? Hum. Deployment. Tá longe de acontecer os próximos deployments. A gente só tá com três exércitos. Ah, que três exércitos é muito, cara? Não. Três exércitos é muito pouquinho. Muito pouquinho. Se eu estivesse fazendo deployment direto, a gente teria muito mais... Não é tão ruim fazer deployment direto, pra ser muito sincero. Continuar fazendo deployment aqui sempre que esse cara... Sempre for possível. É uma ideia porque... Nós vamos ter bastante equipamento. Depois da Primeira Guerra. Não bastante, mas a gente vai ter... Uma quantidade decente. Cara, eu tenho que pesquisar armas 1. Tenho que pesquisar política... Polícia militar. Tá feio isso aqui. Vamos com isso aqui primeiro? Isso aqui vai dar um bonuzinho pra gente já na Primeira Guerra, né? E é um bonuzinho que eu não preciso investir fábricas pra conseguir aquele bônus. Então, menos bom. A gente já tá em novembro de 37. Oh God. Bom. Em 38 a gente vai conseguir vencer as duas guerras, eu espero. Quase lá, hein, galera? Quase dando 100 pontos aqui já. Rolou? Paraguai tá fazendo zoeira? Como é que tá a tensão mundial? Tá em 17%, ok? Vou enviar o diplomata aqui, assim que possível. 97 pontos ainda. 98. Plano. 99. Mais um dia. Obrigado. Diplomata enviado. Pronto, ok. Legal. Aceita aí. Japão é nóis. E agora nós vamos começar a ganhar experiência de exército, né? Esse diplomata é justamente pra isso. A China vai ficar brava comigo. Mas é a vida. Eu preciso de aço? Não ainda. É que tá aqui. Tranquilo. Passo de pesquisa, finalmente, galera. Então, isso aqui vai me dar duas fábricas civis. E nesse slot de pesquisa, acho que 219 dias, vamos pegar mais pesquisa aqui. Ok. Pra vocês verem, galera. Basicamente, até agora, foi edificar, produção e pesquisa. Basicamente foi isso, né? Tanto que eu, de novo, vou reiterar aqui, né? Estou com as mesmas 3 fábricas militares do início. Tem nação no jogo que começa com uma fábrica militar ou até... Bom, acho que nenhum, eu não me lembro. Mas, como uma fábrica militar, eu sei que tem. Então... Complicado. Coisa complicou agora. Lembrando que, por exemplo, né? Nós nem cogitamos ainda... Nem construir um posto de abastecimento, de supply, né? Nessa região aqui ainda. Nem cogitou isso ainda, galera, né? E fora que, olha o tamanho do trilho que a gente teria que fazer. Galera, assim... Não é tão simples, não. Não é tão simples mais jogar isso aqui com nações pequenas, tá? E, de novo, né? Eu já falei isso. Vou comentar de novo. O Brasil nem é tão pequeno assim, tá? O Brasil nem é tão pequeno assim. Fazer uma boa nação, eu diria. Porque a base naval fomenta esse lugar, né? A base naval entrega. Bases navais agora são bem importantes. Eu vou dar deployment nessas unidades. Começar a fazer mais unidades aqui. Essas unidades estão longe, tá pronto, tá vendo? Uh, tô começando a ter problema de entrega de supply aqui. Pô, tô com 4 de 15 aqui, pô. Tá zoando. 4 de 15, 2 de 15? Não, 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 não. Tá zoando, pô. Estão incomodados lá, mas basicamente que não tem supply, né? 91% Why? Ah! Falta 3, galera. Falta 3. Eu preciso de 9. Eu só tenho 7. Tá faltando 3. Esse é o problema. Esse é o grande problema, tá? Quero pegar caças? Eu acho que não. Não por enquanto. Antitank seria loucura. Tanques mais loucuras ainda. Armas melhores? Talvez. Cara, vamos com o caminhão. Caminhão vai ser uma coisa que vai ser necessária eventualmente, né? Vai ser muito bom ter. Agora os trens realmente tá faltando aqui. Por isso que a gente não tá entregando supply direito. Por isso que esses caras tão reclamando aqui, ó. Basicamente por isso. 37% de bônus de preparação de plano. Uau! Recompensou. Vamos fazer outro plano aqui. Vamos ver se... Se isso aqui também vai me ajudar depois. Vamos ver se vai me ajudar. Certo? Coloca o mouse aqui em cima. 37%. Máximo. Será que aqui vai ficar a mesma coisa? Porque o plano ali vai tá muito tempo, né? Vai ter tempo pro cara se planejar, eu diria. Como é que a gente tá de experiência de exército? Legal. Quase dando 10 aqui. Na hora que der 10... A gente vai... Deixa eu duplicar esse cara. Vou duplicar ele primeiro. Eventualmente. Eventualmente, galera. Eventualmente. Vai chamar 12W. Suporte. Eventualmente. Isso aqui, hein? Atualiza aí, tranquilo. Tá? 12W com suporte. Esse aqui é 15W com suporte. 15W com suporte. Espera aqui. Atualiza. Eu quero duplicar esse cara ainda e colocar aqui só 15W sem suporte. Eventualmente. Eu acho que a gente vai precisar de um 15W sem suporte. Então, o cara aqui pode ser... Aqui o mais simples, talvez. Alguma coisa... Tô gostando de nenhum símbolo hoje. Aqui. 15W sem suporte. Deixa ali. E essa divisão aqui também. Eu vou duplicar ela. Eventualmente a gente quer uma divisão chamada... Polícia Militar. Certo? Atualiza aí. Tranquilo. Fechou. Legal. Então, no 15W com suporte, que é esse cara aqui, a gente vai editar ele e vai exatamente adicionar a artilharia aqui. Certo? Seria maravilhoso conseguir adicionar mais coisas aqui, mas a gente não tem a experiência de exército pra eles. Então, salvo aqui. Tranquilo. Ok. Eu terminei minha justificativa? Ainda não, né? Ainda não. Aqui, terminei? Não. Sinceramente não. Ah, foi a guerra civil espanhola? Não, também não foi a guerra civil espanhola. Uh! Os democráticos ganharam. Uau! Isso é raro. Nossa, isso é muito raro. Galera, isso é insanamente raro. Vamos pegar os esforços de equipamento aqui agora. Bem, bem, bem raro mesmo. Os caras aqui é um não alinhado, né? Não alinhado tá tentando ali sobreviver. Que coisa. Tá bom. Não vou reclamar, não. Poderia colocar o cara aqui de 50 pontos, né? Que dá... Pelo menos dá um pouquinho de ataque. Vai dar uma experiência diária ali. É uma ideia. Não tem um cara melhor. Eu meio que não quero defesa. Eu meio que não quero treinamento. Meio que não quero treinamento. Vou pegar esse cara aqui pela experiência inicial ou não? Eu vou me esperar os 100 pontos pra pegar esse cara aqui mesmo de uma vez por todas. Acho que esse cara aqui é melhor, né, galera? Eu dou o dobro de pontos de poder político, mas ele dá um bônus bem maior. Então, vou esperar. Porque ele vai ser útil nessa guerra aqui. Quantos dias? Já falta um tempo aqui. Legal. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, eu espero que a gente comece a nossa guerra. Tá bom? Mas preenchei pra vocês comigo. Queira um abraço no ar e até mais. Tchau, tchau, tchau.